A Associação dos Agentes Penitenciários aqui do município de Rolim de Moura deram início ao projeto Vôlei, um salto para o futuro. Estamos aqui com o Antônio. Antônio, você é o presidente da associação. Fala pra gente como é que se iniciou esse projeto e quais são as crianças, os adolescentes que serão beneficiados. Esse é o primeiro projeto da Associação dos Agentes Penitenciários aqui de Rolim de Moura em parceria com a Prefeitura, o município do projeto Difuso, que liberou recursos para que a gente pudesse comprar o material e fazer a realização desse projeto social. O interesse da associação é abranger as famílias de baixas rendas com as crianças entre 10 e jovens e adolescentes entre 10 e 18 anos para estar participando do vôleibol de areia, quem gosta realmente desse esporte, para ficar aqui com a gente, ministrado pelo professor Evandro, um grande parceiro nosso, totalmente voluntário, ele que vai ministrar as aulas aqui dentro da nossa associação. O professor Evandro já faz esse trabalho hoje em Rolim de Moura, então ele montou essa parceria com a nossa associação para trazer esse projeto dentro da associação e logicamente o esporte traz a saúde e a gente quer incentivar a prática desse esporte aí dentro do nosso município, que hoje é muito pouco e com certeza revelar aí novos atletas aí para estar competindo. Esse é o nosso objetivo. Quem tiver endereço de participar, pode estar me procurando aqui na associação, eu vou passar o contato já para vocês, o professor Evandro também, as aulas serão ministradas segunda, quarta e sexta, na parte da manhã e na parte da tarde, e aí pode estar vindo aqui na associação AGEPROM, atrás do CTG, na Avenida Murumbi 3850, e estar procurando o Evandro e a gente vai estar fazendo um cadastro e as pessoas vão estar participando aí do projeto. A preferência aí é as pessoas de baixa renda, as famílias de baixa renda, que possam estar participando desse projeto aí na comunidade com a gente. Vitória Costa há 10 anos pratica vôlei e através desse projeto quer alcançar um novo patamar em sua carreira e nos conta como que o salto para o futuro tem sido de ajuda para muitas crianças em Rolim de Moura. Comecei com 8 anos de idade, mas primeiro eu jogava quadra, daí eu mudei de cidade e comecei com 11 anos a jogar vôlei de areia. Aí, desde sempre, sempre joguei, sempre tive em bate-bola, em treinando, o que seja. A gente vive numa sociedade que tem muito roubo, muita coisa, ainda mais envolvendo criança, então eu acho importante que aconteça isso para tirar essas crianças dessas situações ruins, para poder, sabe, auxiliar elas a conhecer uma visão melhor de vida, sabe? É o que a gente sempre tenta pregar no treinamento. Telefone 984-00-1094.